E se você pudesse ir pra um lugar exótico, paradisíaco, ter uma esposa e poder simplesmente ter responsabilidade nenhuma? E aí? Então, maluco, hoje vamos falar sobre o mangá e também que, consequentemente, é a adaptação de uma light novel chamada Resonimo Sekaitsu, que é escrito pelo Watabetsu Nehiko, onde conta a história do Zenshiro, onde ele é um assalariado normal, tava voltando de casa de bike, pum! Então, transportado pra outro mundo, uma mulher chega pra ele, a Aura Capua, a rainha desse reino, diz, e aí, mano, quer ser o meu marido? Aí ele olha o Wat! Por certas circunstâncias, devido ao sangue dele ser real, por causa de um negócio e tudo mais, ele tem a magia, um negócio meio que já estabelecido, ele seria o candidato perfeito pra ser o rei. Ele percebe que ela quer ele pra ser o marido, meio que fantoche, entre aspas, ele não precisa fazer nada, ele não precisa se envolver em nada na política, basicamente, ele simplesmente fica lá e vive a vida dele e seja um vagabundo, entendeu? Então, basicamente isso. Ele olha e pensa, hum, mulher bonita, fazer nada o dia todo, não ter responsabilidades. Com isso, nós somos transportados agora à história que segue o Zengeron tendo que lidar com a política desse mundo. Ele tem, sim, poder, magia e tal, é apresentado à medida que a história vai se desenvolvendo, mas não é o foco, nem é uma aventura, ele não é um guerreiro, ele é um cara normal, cara. Então, lógico, depois, lá na Light Novel, ele, por causa que tem magia e tudo mais, ele meio que aprende e usa de certa forma, mas não é algo, ah, meu Deus, como muitos desse gênero de Isekai se focam, onde o herói, ele é invocado, ele vai numa aventura pra derrotar o rei demônio ou alguma coisa do tipo, ou eles dão, tipo, só um twistzinho e alguma coisa, mas mesmo assim, é um herói, ele é um guerreiro e é uma aventura. Aqui não. É basicamente um slice of life de um cara que foi pra outro mundo e agora ele tem uma esposa e tem que cuidar da família dele. Basicamente, mais ou menos isso. E, lógico, tendo que lidar com toda a parada política por trás, porque é uma monarquia, uma rainha, ele tem que se comportar com certos nobres de uma maneira diferente e tudo mais, é algo que você vê o personagem meio que tem que se adaptar a esse novo estilo de vida. E também vem com o fato de que é um choque de culturas, porque a cultura do mundo moderno japonês é diferente da cultura, sabe, lá do mundo da aura, assim como a nossa cultura brasileira é diferente da cultura europeia, em certas maneiras e tudo mais. É esse tipo de coisa. É um choque cultural que dá pra ver e dá pra sentir o nosso personagem principal tendo que se adaptar à medida que os capítulos aí vão avançando, a história vai avançando. Na maneira da política, não é algo tão complicado, mas também não é algo tão simples. É apresentado um negócio bem mais de relação, sabe, como o nosso personagem tem que impactar essa sociedade, porque é uma coisa bastante legal que acontece em mangás, animes, às vezes não tanto, mas em Light Novels de Sekai, como o personagem principal, com o conhecimento dele, impacta o mundo em que ele chega. Por causa que o cara, ele pode ser um cara normal aqui no nosso mundo, mas em um mundo medieval, cara, ele é um gênio, entendeu? Então, ele com a tecnologia dele, com o laptopzinho dele, ele faz um negócio lá, papapá, papapá, essa galera aqui tá meio que devendo esse tanto de dinheiro e, vixe doido, aí abre já outro leque, outra importância pro nosso personagem principal. Ele necessariamente não precisa ter um tipo de poder super overpower, que ele destrói metade da cidade, entendeu? Esse tipo de coisa que eu tô falando. É esse tipo de poder que ele emprega, a parada da tecnologia e do conhecimento que ele já possui pra poder mudar esse mundo e ajudar a aura nos problemas dela. Uma das coisas bastante interessantes sobre o mangá é a influência, pelo menos, bem grande da cultura indiana, entre aspas, daqui, eu não tô dizendo totalmente, mas no visual, na arquitetura de certas coisas, entendeu? À medida que você vai folheando as páginas aí, dá pra ver bastante que a cultura indiana é bastante forte também. Cultura, eu tô dizendo do Oriente Médio, é dar umas pitadazinhas ali e tal, que você percebe que tem também, lógico, a parte europeia. É uma mistura, mas é interessante você meio que pegar aí as páginas do mangá e tentar ver na arte qual coisa influencia o quê, sabe? Na hora que o artista meio que tentou lá fazer toda a parada. Logicamente, tudo isso foi descrito pelo autor original, mas é algo bastante interessante aí. E vale muito salientar, principalmente porque entra em contrarte com o choque cultural que existe entre o nosso personagem principal e o pessoal do mundo novo que ele agora tem que viver. Eu disse bastante a parte, sabe, dele ter pegado um laptop e tal e agora ter que ajudar a Aura em certa parte. Uma das coisas que impactam bastante o mundo é as coisas que ele traz do mundo nosso, do Japão, sabe? Ele meio que traz um bocado de coisa e essas coisas são quase como se fosse relíquias super cabulosas. Por exemplo, um laptop, cara, que ele faz coisas que é inacreditável. E a partir que as coisas vão evoluindo, lógico, isso é bem mais um light novel e tal, é se decidir como essas coisas vão ser herdadas. A história é pensada para que as coisas meio que fluam, para que, tipo, eles tenham filhos e tenham que ter herdeiros. E quem é que vai ter esses artefatos, essas coisas, entendeu? É a parte política da monarquia aí na história. E essa é uma das coisas bastante interessantes e tal. Mas também sobre outros artefatos, coisas um pouco mais simples, como fazer, por exemplo, vidro, esse tipo de coisa. Conhecimento. Eu acho bastante legal como a história meio que trata o conhecimento como se fosse uma arma. E realmente conhecimento é poder, cara. Então é algo bastante interessante aí. Você realmente não precisa explodir metade de uma cidade com o poder super foda que o cara ganhou, sabe? E logicamente eu não deveria colocar aqui de lado o relacionamento do Zenjiro com a aura. À medida que a história vai se envolvendo, você vai sentindo cada vez mais eles ficando mais próximos. Também esse relacionamento é colocado à prova quando se trata da politicagem. Porque nesse mundo, por exemplo, você pode ter concubinas. E o cara, mano, ele ama a aura. Então ele não quer outras mulheres. Mas, pelo olho político da coisa, faz parecer que a rainha que está meio que segurando o cara para ele não ter outras mulheres, isso meio que pega mal. Porque é uma sociedade não, lógico, vou dizer machista. Não, é uma sociedade paternal onde mulheres realmente não estão em uma figura de poder. Isso também, mas na frente da história, a aura meio que quer mudar com a medida de, por exemplo, dar o laptop aí para a filha só. Não para os homens, para que sempre o poder fique do lado feminino, sabe? Para que elas não voltem a ser, eu estou dizendo, as mulheres a ser coisas. Em que você, ah, case com a minha filha agora, blá, 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 entendeu? Esse tipo de coisa. Então eu acho bastante interessante como o relacionamento deles é tão intrincado com a história mesmo e com o mundo ao redor e eles têm que realmente pensar muito bem nas coisas que eles fazem, as atitudes que eles tomam e tudo mais. Até a parte, por exemplo, do Zenjiro meio que ser super educado demais. Ele não pode, cara, porque ele é um rei, sabe? Então certas coisas aí meio que são bem mais complexas. Mas a minha recomendação seria que você comece a ler o mangá. Pô, chegou aí no 13º capítulo, que atualmente é o último capítulo lançado. Se não me engano, é mensal, então vai demorar bastante, entendeu? E é fazer o quê? Mas a Light Novel está no seu sétimo volume, mais em inglês. Todas essas duas opções. Original mesmo, no quesito Japão, está no nono volume já a Light Novel. Então aí cabe a você qual você quer meio que acompanhar. Você quer ir para o mangá, que é mensal e tal, ou você quer depois disso pular para a Light Novel. Caso pule para a Light Novel, eu recomendo bastante você começar do zero. Não estou dizendo que certas coisas mudam, mas o passo que a Light Novel tem é diferente, cara. Se você pegar na metade, você vai ficar super perdido. Pois é, não faça isso. Eu até tentei, mas, nossa, não. Comecei tudo de novo porque eu estava perdido na história mesmo. Mas, né, cara? Para mim, Rezou no Renmo Tsukaito é muito bom. Bom, eu diria entre bom e muito bom. Um 4,5. Porque, para mim, o personagem principal, ele é muito beta. No quesito de que, o quê? Ele não é muito proativo em certas coisas, sabe? Ele deveria ter um pouco mais de poder, entre aspas. Mas, isso tudo, lógico, é por causa que a aura é que tem mais poder. Ela é a rainha, realmente. E, desde o começo da história, é implícito de que ele não é o grande foco. Ele, sim, tem que lidar com as consequências. Mas, quem realmente lida e tem o poder das coisas, apesar de ele ter a oportunidade de ter esse poder também, é a aura. Entendeu? A parte mais feminista da coisa. Feminista, eu estou dizendo lá, feminismo bom. Então, pessoal, é isso aí. Tomara que vocês tenham gostado. Bota aqui nos comentários se você achou de Resumo Himo Tsukaisu, se foi bom por mim e tal. Se você gostou de certa parte, se você viu a Light Nova, se você viu o mangá. Na próxima, eu vou mostrar outro Itsekai, mas com um twist um pouquinho diferente. Ele é o oposto desse daqui. Onde o protagonista, ele é bem mais proativo. Então, fique aí, vidrado. Se inscreve no canal, like no vídeo e compartilhe a minha ideia. Yeah!